Como é que é, madafuckas? Sejam bem-vindos a mais um fucking episódio de WLI 2K17 no canal, malucos. Nunca nem dei tempo de falar, Zez. Para começar, suposto que mais gás que está aos berros para mim, Zez. Temos... Oi? É no outro botão. Temos o fucking Pai Natal. Não há nada a dizer, Zez. É o fucking Pai Natal. Não sou eu. A minha personagem desta vez fui eu que escolhi, Zez. Fui eu que escolhi. Porque fui eu que a fiz. Ah, pois é, madafuckas. Vamos lá ver quem ganha a personagem. Estão com um bate de 3. Triple Threat Match Normal Rules. Vamos ver quem vai ser vitorioso. São os dois personagens que vão aparecer de mais de 100 de potência. De overall. O meu é 78. Porque eu só fiz para ir duas partidas com ele. 78. Mesmo assim, vou tentar ganhar a fucking match. Não vai ser fácil como podem imaginar. Ele é com um oponente como o fucking Pai Natal. E vocês vão ver quem é o outro que vem a seguir, Zez. Vocês vão ver quem é o fucking outro que vem a seguir. Vou avançar aqui. Olhem. Olhem quem é o outro. Será? Será? Será que sou eu? Ah, acho que estou ao terceiro. Ah, não sou eu. Olhem a música. O fucking Link do Legend of Motherfucking Zelda, Zez. Eu nunca vi a entrada destes dois. Oh, man. Que feio, Zez. E o seu oponente, primeiro. De outra vez. De outra vez. É a testa vermelha. O herói, Ling. O herói, Ling. Acho que eu disse. Mas parecido. Oh, man. O fucking Link. E todas as pessoas estão para o meio. E tem o escudo na roupa. Jesus Christ. A mentada é feita por um gajo, talvez. Mesmo feita por um menor. E quem é que vai tentar derrotar o Link e o Pai Natal? Zez. A entrada do Blink. Quem é? Sou eu, motherfuckers. Mas isso é... Por um Portugal! Não tinha Porta, tinha um Lisboa. Eu sou por Portugal. Pessoal, fui o que eu fiz, Zez. Fui o que eu fiz. É tipo o mais baixíssimo possível, basicamente. É o mais de 70. É o mais baixíssimo deles todos. Não dá para menos, quer. Já, não dá. Come on. Está ruim, do awesome. Está ruim, do awesome, Zez. Eu não tenho o teu bad ass. Como é que é? Como é que é, motherfuckers? Diz ele. Ele está no ringue. Ou melhor, é uma versão que eu gostaria de ser, não é? Vamos dizer antes assim. Já estou de bad ass. Está pronto, Zez. Está pronto. Vai começar a motherfuckers. Muito pouquinho. Quem mais mãos, Zez? Vamos lá. A ver se não tem que controlar isso. Os jogos estão boas. Deixa que gravei. Vamos lá. Quase. Já estás a bater no homem. Ok. Senta. Link. Link. Para de bater no homem. Que é lá que está a prendas, Zez. Tu. Man. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh. Link. Ui, curto o Pai Natal. Estou chegados um com o outro. O Pai Natal é o Link. Não dá as prendas ao homem. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Remy Steele on your face, bitch. Está quieto. Está quieto, Zez. Ih. Calma, man. Olha aqui. Ow. Ei, os dois a bater em mim, Zez. Os dois a bater em mim. Traição. Olha a minha vida. Olha aí a minha vida. Eu tenho 78, Zez. 78. Roda para fora do rinho, Zez. Tenho 78. Tipo, estou morto, Zez. Isto vai ser difícil. A minha vida vai descer bem rápido. Onde é lá o Lula, Zez. Vai fazer o Pino já. Não me digas. O Pai Natal está a lhe dar a falar, Zez. Ih, eu vou fazer com o John Cena, caralho, Zez. Link. Vamos gastar essas defisas todas, Zez. Olha cá. Vais para ali, Zez. Vais para ali, olha cá. Ih. Ah. Ah, sério? A sério, Pai Natal? Oh, meu Deus, Zez. Eu ia fazer um gol para o homem que vai-se entrar a minha faca. Não. Está quieto. Bitch. Anda. Link. Anda. Não, 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 não. Não, não, não. Estamos todos partidos, mano. Too fast. Ah, shit. Não. 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 Eu acho que vou de me partir o braço. Eu acho que vou de me partir o braço, Zez. Não. Too late. Ah, too milk. Não, Zez. É chega. Pai Natal. Zez. Link. Link. O Link aceita esta coisa? Como é que é possível? Vou rolar o back and forth. Back and forth on your face, bitch. Man. Não, não, não. Vais para o canto? Vais lá daqui um golpezinho. Maracanze. O Link. Man. Agora vais tu, Zez. Eu tenho que fazer o reverse, meu. Anda. Jei de ser, anda. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mas, Zez. Ah! Ai, que sorte. Olha, olha. Um. Sim, Zez. Eu não tenho fisas, pai. Não tenho fisas. Link. Link. A sério? A sério? Não, a hope break? Literalmente a usar a corda para me matar. Não! O Santa está com pouca vida. O meu Pai Natal está com pouca vida. Levanta-te, Vitor. Oh shit, levanta-te, Vitor. Ai, ai, ai. Early recovery. Não! Ai! Ai, que lindo! Link! Anda cá. Anda cá. Anda cá, Link. Não é isso que eu ia fazer, Zez. Não é isso que eu ia fazer, Zez. Link. Stopping a ver. Link. What? Ow. Oh, Vitor, levanta-te. Levanta-te. Fez o finish. Fez o finish. Acho que fez o signature, não foi? Vitor, levanta-te, Zez. E o Pai Natal, Zez. O Pai Natal nem sabe o que fazia, malucos. Vou atacar o link. Oh! Sertei no árbitro! Sertei no árbitro. Sertei no árbitro. Sertei no árbitro. Sertei no árbitro. Vou levantar esta ideia, Zez. Seja vez. 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 Vinte minutos, Zez. Anda cá. Tenho que fazer um golpe, Zez. Anda. Anda, Charles, finish antes que o Link se levanta. O Link vai se levantar. O Link vai se levantar. Anda. Só seja vez. O que é isso? O que é isso? Oh! Uff! Acrobatic Moves! Oh! Ah, Deus! Não! Link vai me matar. Não! Too fast, too furious! Não! Oippind Irowl, bichos! Link. Sertei? Mas desfaz auch na minha vez? Eu não quero sair do ring, se eu sair do ring é uma possibilidade Da f***? Não! Ainda tal, ainda tal Eu não posso sair da área na Z Eu não posso sair da área na Z Eu não posso sair da área na Z Oh não levanta-te, Vitor, 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 não Eu consegui cortar E o resto dos javos tipo quando eu estava acordado eu não apareceu nada E consegui cortar mas eu joguei Anda, agora Zés, agora Come on Oh Pai Natal do caralho Não Zé Não Zé Não Zé É sério Zé Que divertido Não NÃO LINK Gente Pai Natal Only 2, não foi nem 1 Zé, não foi nem 1 Zé Eu tenho mais hoje Andei cá Ah não vais fazer nada Link Pai Natal, tu vais lá para fora Link Zé Ok, bate no homem que eu bato em ti a seguir Zé Não, bate no homem que eu bato em ti a seguir Zé Ohhhh Oh, não, não, toco, toco Eu não fiz nada ao homem Zé Não roles, não roles Não, 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 não Ok, o Link ainda pode levar ao meu plano Mas se o Link vai fazer o reversal vai ganhar o Zé Não, não Tu, 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 vou espancar o X Vamos levantar Vitor, levanta Zé NÃO Não vou conseguir parar NÃO Fá que lindo Zé Tanto esforço Tanto trabalho Zé Estão quase Estão quase em algumas situações e depois o fucking Link tinha que dar a cabo dele, mano E ele pronto, ouvir parada que o Pai Natal se ir virar só a mim Quando eu não estou a fazer nada Depois vou um reversal Bom Foi o que foi Tentei Foi a minha deep work online A primeira vez que entrei Contra dois motherfuckers com mais de 100 de pontuação Tenho de jogar se calhar o modo de carreira que é para subir a minha pontuação Será que eu não tenho de jogar para bladouir? Só esguei na altura que fiz os vídeos e depois fiz a minha personagem na altura Já chega de ver isto, vamos ver o Link a celebrar Link Fuck you Link Eu sou a Beatriz As pessoas com mais de madafuckers Eu sei se vocês vão ficar Fucking pura aqui Minha beijo da amanhã Adeus